o salve salve galerinha do canal os viajante estamos indo hoje para marialva no lugarzinho bacana descobrimos café rural cantinho natureza que fica na rua luís macente jardim tropical em marialva paraná pensa num lugarzinho bacana para tomar aquele café colonial gostamos muito de lá fui com a família hoje fui eu e minha filha nicole o pet também mas também tiraram daqui da da cidade muita plantação de uva lindo 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 lugar só o lugar para chegar lá já é bonito aqui tem uma dicasinha aqui tem uma bifurcação esquerda e direita você vai pegar nesse gazebinho também você vai entrar aqui ó a direita e descer uns 300 metros já vamos chegar lá é uma dica bem bacana também é os horários né vamos lá da parte do período da manhã é das 9 às 11 e o período da tarde das 16 às 18 e os adultos pagam vamos aos preços também que é bacana né é adulto 55 por pessoa criança de 6 a 9 anos 25 e o atendimento é de sábado domingo e feriado olha só galera que lugarzinho bacana pra gente desestressar sair da cidade eu gostei muito que a minha família amor esse lugar recomendamos aqui ó o estacionamento deve caber mais ou menos 12 15 carros aqui tá bastante carro viu e olha aí as crianças vai gostar muito disso agora temos a um cavalinho temos um filhote de vaca aqui e tem tem várias coisas em coelho e tem um papagaio e olha só esse visual incrível e aí os coelhinhos aí ó e olha aí umas coisas que a gente gosta muito né a comida fantástica tudo feito com muito carinho muito amor não deixa nada a desejar os anfitriões são maravilhosos você vê que é feito com muito carinho e tudo em família olha degustando uma empadinha de costela uau uma delícia e a lei do café pessoal se não pudemos também é dar um passeio no rio tem um riozinho que passa para tomar um banhozinho ali refrescar e olha só o que nós achamos aqui cara um pavão viu eu não vejo isso todo dia não sei vocês e olha o que ele fez para nós aí galera né que ele abriu essas asas as penas dele uau é um diferencial né muito lindo muito lindo é raro ver isso ó como ele desfila aí o papagaio que eu tinha comentado ó eu vou ser o zeca se eu falar com ele ele interage muito bacana né e tem os passeio também a cavalo para as crianças olha aí ó nossa quem tem filho pequeno deve curtir muito esse passeio e aí ó vamos descer no rio lá você dá uma olhadinha não é um rio grandão tá bom mas dá para molhar os pés dá para dar aquela relaxadinha nas pedras lá escutar água passando e bom nós acabamos não descendo mas dá para descer até lá e dá uma refrescada bom galera é isso aí ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado despedimos com esse visual incrível aqui na estrada obrigado por assistir até aqui se inscreva no canal e dê aquele like que vizinho que isso fortalece a gente foi animado fazer mais vídeos até mais